Viajante de primeira viagem Distribuição com universal Bom, então vamos ver. Onde será que eu vou passar minhas férias? Na polinésia alemã? É, Lardas Rulhafraus! Uma passagem de primeira classe para a polinésia alemã, por favor? São 7 mil dólares. 7 mil? Ah, eu só tenho 75 pratas! Isso só dá para mandar a sua bagagem. Então, empaixa a minha mala, amigo. Aqui está a sua... Hum, turistas. Versão brasileira Herbert Richels. Isso não é jeito de viajar. Para que lá não fique a primeira classe? Assim é que um pica-pau deveria voar. Olá! Bem-vindo ao Paraíso dos Céus! Nossa! Ah, você está viajando a negócios! Ah, não! Estou infeliz! E eu sou o pica-pau! Você é uma graça! Quando pousarmos, gostaria de fazer um passeio pela minha ilha natal, iá! Ah, iá! Enquanto estamos no ar, que tal fazermos um passeio até aquele bifezinho ali, hein? Ah, nossa, que vidão! Ah, Lerôncio! Oh, Inga! Minha comissária de bordo preferida de todo mundo! Olha o que eu comprei pra você! Pica-pau? Meu pequeno pica-pau! Onde está você? Eu não quero que você demore, Inga! Obrigado pelo chocolate! Mas a Inga é minha gata da primeira classe! Então, sai fora! Olha só o que eu trouxe pra você, querida Inga! Oh, pica-pau! Que gentil! É! Eu acabei de buscar só pra você! Isso não é bom pra trondinga! Me separa! Oi! Todos os passageiros vão com favor apertem os cilos e preparar para decolar! Tchauzinho, pica-pau! Você não ouviu, turista? Passageiros e suas pontronas! Ei, qual é a sua? Eu sou da primeira classe! Pergunta lá pra Inga! Inga! A primeira regra da classe turística é fechar a matraca, não ser que esteja comendo! Galinha ou peixe? Eu não tenho um dia todo! Tá bom, me serve um peixe! Essa é a classe turística! Serve aqui você mesmo! Oi, amigo! Vai comer isso? Eu vou! Mas se quiser a gente divide! Ai, eu tenho que voltar para a primeira classe! Aqui é o comandante! Por favor, comissário Inga, compareça à cabine de voo! Inga, compareça à cabine de voo agora! E agora conheçam mais uma utilidade para os suspensórios! Isso não é bom! Não é bom! Onde é que o senhor pensa que vai, turista tentando entrar de fininho na primeira classe? Não, não, não! O que é isso? O que é isso? Você é uma linda erromoça e está aqui comigo! Que beleza! Uma beleza! Bom, você sabe, não é preciso estar na primeira classe para ser tratado como primeira classe! Descargou? Oh, que nojo! Eles têm que tomar banho! Precisamos de alguma coisa para lavá-los! Fique sentado bem aqui, meu grande pão integral! Eu volto logo! Ah, pica-pá! A erromoça ainda compareça à cabine de voo imediatamente! Com certeza! Agora vou acabar de vez com esse pica-pau! Saída! Sala dos comissários de bordo! Oh, pica-pau! Encontre-me na sala dos comissários de bordo! Ah! Sala dos comissários de bordo! Fica bem ali, pica-pau! Ah! Ah! Leôncio! Pico doido! Ah! Língua! A corra suma o sabonzinho e eu, Íngua! Ah! Íngua! Ah! 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 Não se preocupe, Leôncio. O nosso amor está marcado para sofrer e viver. Meu herói. Estamos juntos agora e nunca mais precisará viajar sozinho. Oh, querido Pica-Pau. Bem-vindo à Polinésia Alemã. Senti que essas peras vão ser boas. O Pinguim e a Temporada de Gripe Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richels Esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe. É isso mesmo, doutor. Estou muito doente. Venha o mais rápido que puder. Ah, um soldado do Batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando. A não ser que ele esteja doente demais para ficar de medo. Mas isso não está nada confortável. Ah... Ah, Tim! Ah... Ah, você não! Ah... Peguei! Mamãe, eu estou muito, muito, muito resfriado. Pode me mandar um pouco de sua canja de galinha caseira? Ah... Ah... É preciso? Ah, está bem. Por favor, por favorzinho, por favor, com um monte de beijinho e abracinhos para minha mãezinha querida. Do seu filhão. Câmbio e desligo, mãe. É... Sim, senhora. A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho soldadinho fique bom e pronto para o trabalho antes que eu possa... Essa é... Ah... Tchuuu! Ah... Ah... Hum... Esse foi rápido. É... Eu amo a minha mãe. Ah... Tem cheiro de... Pinguim! Ai! Me deixe sair daqui! Ah... 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 Ah-ah... 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 Ah-ah-ah... Isso vai te ensinar a não dar uma de canja... Eu preciso ir para cá. Esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo. Não! Tenho que baixar essa febre! Se voltar aqui, vai ficar de quarentena na prisão, seu pinguinzinho contagioso! Acho que isso pede uma pequena estratégia militar. Vou tirar esse pinguim do caminho e cuidar da minha febre ao mesmo tempo. Um truquezinho que aprendi no treinamento de sobrevivência. Agora é hora da Operação Ultra Secreta. Eu devo ser alérgico a pinguins. Preciso dormir, preciso cuidar dos médicos e quero a minha mãe. Agora eu quero ver se aquele ladrãozinho de Smoking consegue roubar isso sem me acordar. É a minha inteligência militar. Doutor, ainda bem que chegou. Diga-me o que eu tenho. Que eu tenho que entrar no meu caminho. Que eu tenho que entrar no meu caminho! Ah! 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 Acabria! Acabria que ia sumir. Ok! Vou encarar como um saudado! Ah! 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 Diga-me, doutor. Essas correias são mesmo necessárias. Tudo bem. Vá em frente. Serei corajoso. Ah, eu não posso olhar. O quê? Alto lá, soldado! Eu não permitirei que confisque essa garrafa de água quente. Não importa se estou doente ou não. Atchum! Te peguei. Opa. Me põe no chão, Rogoas. Desculpe, major. Quer dizer... Major, sim, senhor. Atchum. Estou telefonando para você durante duas horas, Rogoas. Você deveria estar de vigia. Eu estava, senhor, mas fiquei tão doente. E depois tive febre e comecei a ter urticárias. Depois aquele pinguim tentou roubar a minha garrafa de água quente. E então eu... Atchum! Rogoas, você está delirando de febre. Alucinações. Pinguins ladrões de garrafas de água quente. Eu ordeno que volte para a cama. Competição em motocross. Bem-vindo, senhoras e senhores, à corrida profissional de motocross. E hoje é dia dos desafiantes. Quem quiser competir contra os profissionais, é bem-vindo para acelerar seus motores e tentar a sorte. Sorte não tem nada a ver com isso. Esse pica-pau aqui tem alto índice de octainagem. É hora de aquecer os motorinhos. Maravilha. Distribuição universal. Pelas minhas fálvulas, você é o tipo de homem que eu estava procurando. Terceira brasileira, Herda de Riches. Ah, senhor guardão, mas que papo careto. É perfeito. Eu gostei do seu jeito. Você é o cara. Eu o quê? Senhor pica-pau, gostaria de ganhar um milhão de dólares? Um milhão? Onde é que eu assino? As motocicletas modernas têm o orgulho de receber o seu novo representante. E você terá que pilotar aquela ali na grande corrida de hoje. Aí, Nanico, nunca mais teremos que trapacear. Não depois que o meu novo protegido da motocross papar aquele contrato de um milhão de dólares. E quem é o seu novo protegido, chefe? Bom, é você, o lesado. Mas primeiro temos que nos livrar daquele pica-pau. Nossa! Uhul! Maravilha! Ah, olá, opanaca! É, 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 quero dizer, parceiro. Eu sou o Ansel Urubu, fotógrafo dos astros das motos modernas. E eu sou o pica-pau, futuro milionário e dono dessa moto super legal. Ah, ótimo, ótimo. Bom, eu estou aqui para fotografá-lo. Isto é, tirar umas fotos suas para os registros motos modernas. Agora, incline sua cabeça para trás. Quero que fique, eu quero dizer, eu quero, eu quero ver o queixo. Ah, sim, é? Ah, está perfeito. Agora, cuidado com o passarinho. Ih, uma tia da sorte. O que foi isso? É, deve ter sido alguns de seus adoráveis fãs loucos por motos. Vamos procurar outra luz, essa babou. Eu acho que arranjei uma hérnia. Ô, senhor pica-pau! Nós já estamos prontos para tirar as fotos. Ai, tem certeza de que é mesmo o fotógrafo das estrelas? Ah, mas é claro, eu já fotografei todas. Ursa menor, ursa maior, é claro que já ouviu falar. É, eu acho que sim, é. Agora, pilote até o alto daquela colina e nós te mataremos. Quero dizer, é nós te imortalizaremos. É, e uma foto é para sempre, diferente dos pica-paus que já eram, não é? Ih, opa! Aí não! Eu tenho que dar um jeito naquele flash. Ei, não tinha filme na máquina. Afinal, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ah, eu devo ter esquecido de colocar o filme. Estaremos com tudo pronto rápido. Essa é a última foto. Se não me fotografar dessa vez, eu volto para a corrida. Ah, dessa vez eu vou te pegar. Tá bom? Filme, ó. Tira agora! Esse cimento de secagem rápida foi coisa de gênio, né, Nico? Agora vamos nos livrar desse cabeçadura para sempre. Puxa vida, nossa mãe. Mas ele é muito pesado para o pica-pau, chefe. Agora joga ele morro abaixo e se torne o garoto do pôster da Motos Moderna. Então achou que podia se livrar de mim e ficar com o meu milhão, não é? Ah, não, não. Não é nada do que está pensando, não. Foi tudo um grande bom entendido, ué. A corrida já vai começar. Os pilotos devem se apresentar na linha de partida. Até mais, otário. Mas o que é esse? Um participante atrasado? Sai da frente! Puxa, que corrida. Os profissionais estão fora e ficamos apenas com dois competidores. Olha só, mas que belo que dá. Você não se importa se eu pegar emprestado, né? Opa! Adeus, otário! Ai! Opa! Opa, mais duas voltas e meia e lá que nada pra frente. Eu estou de volta ao primeiro lugar. Ah, mas que recuperação espetacular, a do pinga-pão. Então ele quer ser o porta-voz, não é? Bom, eu vou acabar com essa conversa fiada. Eu acho que você vai adorar se divertir em altas rotações. Ah, isso poderia causar muitas dores e sérias fraturas. Vamos dar pra ele a parte do explosivo. É, e depois pegaremos o que nos pertence, não é mesmo, chefe? Um contrato de um milhão de pratas. Ah, vão atirar em mim, não é? Ei, eu acho que finalmente se transformaram nos garotos do pôster. E o pinga-pão será o pássaro representante das motos. É o grande vencedor. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Quartos para alugar. Mais uma grande exibição de esqui, pessoal. O grande astro esquiador sueco está prestes a quebrar o recorde mundial. Oh, que bom, que bom. Adoro esqui. Nada no mundo me dá mais alegria. Ah, mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo. Ah, você está fora de moda? Tire suas mãos de mim. É melhor assistir, pica-pau. Esqui é o esporte da terra do meu pai. Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô. Surfe na neve é que é legal. Esqui é o melhor esporte. Surfe na neve. Esqui. Ainda digo que o surfe na neve é melhor. Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova. A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida. E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas. E um ano de fuma grátis. E um firme aperto de mão. Isto vai calhar o seu bico para sempre, chapa. Eu desafio você na corrida. E eu topo o desafio. Linha de lá. E dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor. Esqui. Esqui. Surfe na neve. Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve. Oi, meu chapa. Tobogã na neve. Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto. Então, vamos lá em suas marcas. Milhão, tio. Sua bota desamarrou. Tchigurri para mim, pica-pau. Preparar. Pica-pau, devolva. Aqui está. Agora. Entretanto, vamos lá. Hum, queijo! Oi, meu chapa. Ah, que que cê tá olhando, perdedor? Puxa vida! Preciso de mais para a vina. Se quer deslizar melhor, daria o que há de melhor. Esta cola vai resolver tudo. Esqui andamou, esqui andamou. Vencerei o pica-pau e ele vai versar. Puxa, com movimentos assim devia tentar um surfe na neve, Leócio. Eu sou o esquiador. Vou lhe mostrar esta manobra. Ao menos estou a salvo. Pode apostar que sim, esquiador. Eu acho que fiz uma volta errada. Oi, meu chapa. Valeu, colega. Quero ver o Leócio sair dessa. Ah, cuvas difíceis. Mas eu sou bom em cuvas. Oh, pica-pau! Sim, alô. Aqui é o Leócio. Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim. Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado. Ah, almôndegas suecas. Você vai saber o que é bom para a tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom. E eu sempre me supero. Eu sou o melhor. Ai, meu Deus. Atiradores suecos. Ah, é? Tchauzinho. Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa. Tchauzinho. Que bom! A linha de chegada. Chegada. Outra grande vitória do tobogã. Então, diga, como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve? Eu já disse. O maior esporte do mundo é o tobogã na neve. Nada supera. Nada chega tão perto da minha faisal. Quantas vezes eu tenho que dizer? Põe isso na cabeça. O tobogã é o melhor. É a minha grande paixão. Picolino e a truta coberta de pelos. Buscaremos a verdade sobre a lendária truta coberta de pelos. Esta semana em Aparentemente Nós Não Sabemos. Verdade, mentira ou apenas um falso modismo? Aparentemente Nós Não Sabemos. Por causa do couro cabeludo, a truta coberta de pelos só é encontrada em climas frios. Pode estar no Norte do Canadá, no Círculo Ártico ou mesmo fora de um iglu. Pesquisas indicam que a truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos. A truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos. Morde! É, a brincadeira é divertida. Ante alguém perder um olho como isto. Ah, obrigado pelo chapéu, Manu. Devia cuidar da higiene, mano. Há micróbios vivendo aqui. 45 dólares. 45 dólares. Posso lhe ajudar, maninho? Eu tenho que tocar essa empresa. Você perdeu o direito sobre aquele chapéu quando usou para tentar me pescar. Agora eu não posso devolvê-lo. Não é achados e perdidos aqui. Zero. O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites. Esse é o problema dessa empresa. É só lavanderia, lavagem a seco, avago, etc. O trabalho nunca fica pronto. Este lado para cima. A temporada de caça-truta acabou. Agora deu fora. Que bagunça. Oh, cinco mangos. Ficou louco? Isso é pelo legítimo. Para Picolino, no Pó do Sul. Certas pessoas me irritam. Escuta, mano. Preciso desse casaco para tocar meus negócios aqui. Já que tolos como você pensam que sou truta coberta de pelos, tentam me pescar com todos os tipos de vestuários. Esse casaco é a peça-chave para o império de vestuário que vê aqui. Sem ele, sou apenas uma truta nadando contra a maré para se divertir. Então terá que ficar com o que é seu, maninho. E me dar o que é meu. Até a próxima, amiguinho. E ação! Pensamos que seu pelo, em contraste com toda esta neve, iria sobressair feito preto no branco. Mas, aparentemente, nós não sabemos. Escuta, mano. Já lhe disse para cair fora. Doc está aí com a equipe de filmagem para rodar uma cena que irá ao ar hoje em um canal pago exclusivo transmitido para o mundo todo. Os operadores estão aí aguardando ordens. Se me acharem, eu estarei perdido na certa. Sabe o que fazem com trutas impostoras? Bom, é melhor nem saber. Precisa me ajudar, amiguinho. Ora vamos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O casaco. Tem razão. O casaco. Pegue e saia daqui. Pode levar. E leve este pijama também. Mais um dia eu volto. Não podem me manter fora do ramo do vestuário para sempre. Dane-se o que diz a lei. Até agora, nenhum sinal do danadinho. Mas esperem. O que é aquilo? Não pode ser. Senhoras e senhores. Pensou-se que estivesse extinto desde a era jurássica. É o pinguim coberto de pelos. Senhor pinguim, espere. Queremos fazer algumas perguntas. Vamos, senhor pinguim. Espere. Vem sua câmera. Uma palavrinha, por favor, senhor pinguim. Mantenha o foco nele. Por favor. Depois filmamos de frente. O pica-pau em dores falsas. Tribunal. Silêncio. Silêncio no tribunal. Agora, senhor pica-pau, diga à corte exatamente o que aconteceu no dia em questão. Bom, lá estava eu, excelência. Sentado no banco, esperando o ônibus. Foi quando chegou aquele incentível e colocou o seu pesado, o senhor sabe o que, em cima do banco. Eu fui dar de cara com o árvore. Felizmente, o médico testemunhou tudo e ofereceu sua ajuda profissional de imediato. Recentemente, sofreu algum acidente que possa lhe causar dor e sofrimento pelos anos que virão? Ligue-me. Isto pode lhe poupar uma grande dor de cabeça. E esta é toda a verdade, excelência. Sr. Leôncio, na condição de juiz, eu o condeno a cuidar do queixoso, o senhor pica-pau, até que ele se recupere. E para garantir que cumprirá com o que manda a lei, eu indico esta criatura para ficar de olho no senhor. Por favor, toupeira, ou é prisão perpétua? Danou-se. Leôncio. Você está bem, meu amiguinho passarrinho. Leôncio cuidará muito, muito bem de você. Agora fica aí. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você, meu pequenino amigo do peito, meu querido pica-pau. Leôncio! Ajeita meu travesseiro! Pronto, assim está melhor. Muito bem, meu amiguinho do peito. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Bom, já que me enxunhou, Leôncio, meu médico me preparou uma listinha. Lagostas frescas? Isso é um absurdo. Olheu, senhor? Ai, 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 não estamos na época de pescar lagostas. Ora, eu vou mandar trazer do exterior. Revistas, muito bem quentinhas, TV com tela grande, aparelho de sol, CD, banheira quente. Ah, já baixa. Chega deste monte de pés escorridinha. Pronto. Evidências. Eu vou levar tudo ao juiz. E é o senhor! Vem logo! O programa de TV já vai começar! Ah, que CD. Eu vou beber um pouco d'água. Ah, seu folgado, por que que não espera um minuto? Leôncio! Leôncio! Leôncio, que tal uma cançãozinha de nenar para eu dormir? Ah, eu vou até ali já volto. Leôncio, eu preciso de uma coisa mais suave. Talvez um pouco mais clássico, Leôncio. Agora, toque tudo junto, Leôncio, por favor. Leôncio, está muito escuro aqui. Leôncio, arraste a cama pra perto da TV. Leôncio, está muito claro. Leôncio! Está bem, senhor Pica-Pau. Por enquanto é só isso mesmo, senhor Pica-Pau. Se precisar de algo mais, basta puxar esta corda e chegarei aqui em seguida. Agora, eu preciso ir dormir. Boa noite, Leôncio. E não suma. Eu posso querer que você coce meu pescoço. Dorme. Ei, Leôncio, seu ronco não me deixa dormir. Não pode ir dormir em outro lugar? Ele traz um copo de leite morno pra mim, sim? E ocio? E ocio? O que houve? E ocio? O que houve? E ocio? 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 Então, doutor Lelé, foi tudo uma farsa? Bem, aparentemente não percebi que este pequeno Pica-Pau estava fechendo. Mas, mas, senhor, silêncio. Eu juro que eu... Silêncio! Diante desta evidência, não tenho outra escolha se não condená-lo, senhor Pica-Pau, a cuidar desta pobre indefesa criatura até que ela se recupere. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-Pau, hein? O Espião Deve ser minha imaginação. Desta vez, realmente ouvi alguma coisa. Mas pra onde foi aquele Espião? Turista. Eu? Sim, você. Você quer um cruzeiro marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma. Só precisa levar uma maleta. Mas eu não tenho maleta. Serve caixa de cuecas. Peraí, ó. Nunca perca de vista. A segurança nacional depende disto. Segurança? Irá na primeira classe. A bordo encontrará seu contato. Boa pergunta. Irá reconhecê-la por seu cabelo ruivo esvoaçante. Assim que eu encontrará a ruiva, eu me livro desta maleta e vou curtir o meu cruzeiro. Mas quem diria? A maleta ultra secreta está sendo carregada por um simples amador. Será como tirar uma madeira da boca de neném? Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Ai, como dói? Ai, como dói. Este ímã resolverá o caso mole-mole. Ah, senhorita, eu estou com sede! Até que podia ser pior, né, gente? Ah, caramba, um camarote só meu! E com direito a banho quente! Serviço de quarto especial! Hum, hoje é meu dia de sorte! Ele saiu sem esperar pela gorjeta! Boca livre! Prato quente! Pizza! Sanduíches especiais! Ei, quem está vindo aqui? Senhoras e senhores, vamos passar por uma turbulência! Queiram usar seus salva-vidas! Salva-vidas? Obrigado! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Me liga! Ajuda-se! Ah! 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 Não sabe que tem um espião na banheira. Ah, corta essa! Um é bom, dois é demais! Pode ser a minha contato ruiva. Sua contato ruiva, é? Nem sempre eu fui morena, sabia? Ih, lá vai ela! Me procurando, Sassine. Você é diferente de perto. São as luzes. Ei, espelha aí! É um espião que quer a maleta! É... E é com você que eu quero dançar. Maruço! Ai, espelha! 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 Espero que agradeça pela ajuda, neném. Ah, eu agradeço! Rápido, vem comigo. Já chega, acabou a diversão. Passei a chave da maleta. Faz o que ele manda. Mas eu devia entregar a você. Não vale a pena, dê a ele. Adeus, otários. Ele tá fugindo. Não se preocupe, a maleta certa está comigo. Quer dizer que eu levava uma de mentirinha? Bom, não é bem isso, quer ver? De novo, não. Alguém me ajuda aqui. E este é o início de uma bela parceria. Nothead e Splinter em Feira Medieval Vamos, depressa. Tá na hora da feira. Ih, olha, é Chester, o bobo da corte. Sejam bem-vindos à nossa feira medieval. Estou aqui para recebê-los. Podemos te ajudar? Nothead, Splinter, foi muita gentileza me ajudar. Como fizeram, receberam dez pontos cada pela nobre ação. Caramba! Você é demais, Chester. Ouçam todos, ouçam todos. Os que fizerem o maior número de pontos serão coroados rei e rainha da feira. Que seja dada a largada. É! Ai, não. Billy e o Bulldog. E o Louie, o Boca Fiada. O que foi que eu disse que ia fazer na próxima vez que visse vocês dois? Pagar um lanche? Nos levar para jogar boliche? Não, não, não. Lanchar não faz bem e boliche não é jogo de criança. Era uma coisa má, uma coisa bastante perversa, Billy. Que tal uma surra? Não, disse que iremos dançar. É, ainda tem uma segunda chance. Mas dançar? Dançar nunca foi a minha praia, Louie. Ei, espere um pouco. Veja, estande de Jir. Aposto que faremos mais pontos e seremos rei e a... Agora eu vou mostrar a estes dois pirralhos quem é quem. Carregar e disparar, Louie. Não, 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 Louie! Não! Sabe, se você continuar atirando assim, poderá se tornar rei. Nossa, eu sempre achei que nasci para ser rei. Ora, está atirando com perfeição, jovem arqueiro. Tome vinte pontos para você. Billy, Billy, nós seremos reis! Nós seremos reis! Billy? Reis, uma ova. Calma! Prepare-se, cavaleiros, para a antiga e perigosa prova da Tora. Muito bem. Agora preste atenção. Manterei os dois idiotas ocupados por cima, enquanto você os neutraliza por baixo, Louie. Billy, é muito inteligente. Eu estou fascinado pelo seu plano. Você nem sabe a admiração que eu sinto por você. Eu nem sei como você planeja essas coisas. Lembre-se, cavaleiros, só podem atacar o adversário usando os bastões. Quando eu os atacar com o meu bastão, vocês vão vomitar o que comeram no jardim de infância. Oh, isso é o melhor que vocês sabem fazer? É, parece que eu venci. Acho que alguém está armando aqui. Oh, Louie! Vinte pontos para os vencedores. E então, Louie, você quer ser rei disto aqui, é? Ah, Billy, amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos se você realmente pudesse fazer isso, Pumbi. E agora, a prova final. Quem derrotar o perigoso cavaleiro negro, ou seja, eu, e entrar nesse castelo, receberá... O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá. Billy, meu, você é tão esperto. Ai, meu nariz! Nós precisamos cruzar a ponte. Parece que Sir Chester de repente virou Sir Saco de Pulgas. Eu, Sir Nothead, desafiarei e vencerei o cavaleiro negro. Ai, meu, você é tão esperto. Desença, vamos salvar o Chester. Com mil diabos, Nothead Splinter, vocês venceram a prova por salvar Chester, o bobo da corte. Mais 20 pontos. Não, não, por favor, não dê a eles todos os pontos. Não pode, não pode, não pode. Eu lamento, eu lamento o que eu fiz. Chester! Calado, Louie. Ele não sabe o que diz. Parece que comeu algo estranho. Eu só quero ser rei. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos. Isso, queremos perdoar e esquecer. Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei. Passemos a coroação! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Eu não vou sair! Mas seus súditos clamam por você, Billy! Eu já disse que não vou sair! Eu ainda pego vocês! Voltem aqui, pica-paus! Ai, como é difícil correr com esta roupa! Mas que dia lindo está fazendo para a corrida na pista tártara! Os motores estão esquentando! Os pilotos estão se arinhando! E os trampaceiros vieram vencer. Aí vem o piloto pica-pau! Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses, sem dúvida! Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima! Sabem, ele está certo! Foi meu tataravô! Grande as do volante, que morreu nesta pista! Hoje faz 70 anos que um adversário seu o tirou da pista, encerrando a sua carreira! Desde então, nenhum familiar meu sequer tentou vencer esta prova! Só que eu vou tentar! Vencerei por você, vovô! Espere e virá! Hum... Parece que eu tenho um concorrente. Mas não por muito tempo. Ei! O que está havendo aí? Uhul! Eu não sou um urubu, por acaso. Pensei que isso fosse proibido. Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária! Ela é a Escócia! Aquele pica-pau ainda acha que está no baio. Cozido grátis, primeira direita! Ora, um escocês que se preste jamais iria desperdiçar uma moleza como essa! Melhor que eu! Só eu! Ah, numa situação como essa, deve-se acionar o sistema inspirado no monstro do Lado Ness! E o piloto escocês pica-pau, assume a liderança! Ah, é? Quem ri por último é retardatário, ô pica-pau! Pois aí vem a curva que matou o teu avô! É uma curva cheia de neblina, menino. Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela. Ah, cala essa boca! A tarde está ensolarada e não há previsão de neblina pra hoje! Será? É o que vamos ver. Atalho para a curva da neblina. Apenas para trapaceiros? Tá pra mim! Maravilha, minha vaga de neblina. Adicionando cimento, a neblina vai ficar ainda mais espessa. Ah, não! A curva da neblina! Jamais atravessarei! Ai, eu sou uma vergonha para o meu velho clã! Tá no papo, o grande prêmio é quase meu. Ah, a neblina é tão espessa que não se corta nem com faca! Mas, talvez, possa recortar com o meu pico! Safado! Me enganou! Nossa, tá escuro, hein? Não estou enxergando nada! Ai! E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Pica-pau! Prassiga! Você tem que vencer a maldição que está neblina impôs a todo o nosso clã! Em frente! Vá em frente, filho! Desvie! Desviei pra cá! Está conseguindo, vovô! Já está no fim, meu garoto! Falta pouco. Mas eu não vejo nada! Vai! 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 Chegada! Parabéns ao nosso vencedor e amigo, Pica-Pau! Quem diria não? Ei, tataravô! Eu dedico isso aqui a você! Ah, vai eu haver esperado, filho! Eu, você queira mesmo! Eu, você queira mesmo! Eu, você queira mesmo! Ele é isso aí! Tchau, tchau. Tchau.